Em um processo de canonização, os milagres aparecem tempos depois do falecimento do candidato a santo. Mas com o padre Rodolfo, os relatos de santidade começaram a se tornar públicos, com ele ainda em vida. Com o propósito de pobreza, na doação aos fiéis mesmo com a saúde frágil, pôde confirmar esse ideal. Era muito trabalhador, sacrificado, penitente, não tinha horário para atender doente. A fama de santidade dele aparece ao longo de toda a vida, e obviamente depois que ele morre, os milagres começam a se popularizar cada vez mais. Andar na chuva e não se molhar. Bilocação é chamado para um lugar e ao mesmo tempo no outro, as pessoas confirmam que ele esteve nos dois lugares. Ler consciência, dar uma bênção e a pessoa já ficar curada. A popularidade era grande, e isso fez com que as pessoas pedissem a intercessão do sacerdote. Os casos atendidos chegaram ao Vaticano, e mais tarde, em 1995, o conterrâneo polonês e santo da Igreja João Paulo II o declarou venerável. Foi o primeiro passo para a canonização. A partir daí, a cidade onde viveu os últimos nove anos de vida não foi mais a mesma. Se tornou referência de Padre Rodolfo no Brasil. Lugar para que seu nome ocupasse diferentes locais, e a fé do povo pudesse criar raízes. Desde 1996, os restos mortais de Padre Rodolfo já não estão mais aqui no cemitério do centro de São José dos Campos. Mas a crença no venerável é tão atual, que os devotos mantêm a tradição de visitar o primeiro local onde foi enterrado. Hoje, o jazigo se tornou lugar de oração, pedidos e agradecimentos. As mensagens de carinho, gratidão e esperança são de diversos locais do país. Mas quem pode, aparece com frequência. É um contato muito íntimo com ele, e é como se fosse um pai mesmo para mim. E eu tenho muita fé. E eu já presenciei pessoas que vieram com câncer em fase final, em oração aqui, e conseguiram se libertar desse câncer, graças, enfatizando pela intercessão do Padre Rodolfo. Seu Davi, que o conheceu ainda menino, faz o mesmo. A graça almejada é em favor do próprio venerável. Para mim, ele não é um padre santo. Ele é um santo padre. E eu acredito muito na canonização dele e rezo todos os dias, para que um dia ele seja elevado ao altar. O processo exige dedicação. No Brasil, os salesianos se empenham em documentar relatos de milagres. São quase 12 mil arquivados. Estamos sempre fazendo o que está dentro do nosso alcance, esperando que um dia ele seja chamado de bem-aventurado Padre Rodolfo Comore. E logo em seguida, também canonizado. Os fiéis que rezam por essa graça têm lugar apropriado. A Capela Menino Jesus de Praga, localizada nas propriedades da Paróquia Sagrada Família, em São José, é um dos espaços de oração. Local escolhido para depósito dos restos mortais do venerável. Ao lado, é possível conhecer mais detalhes da história do padre e seu legado para a igreja. Mas nem tudo é material. Bem próximo do recanto salesiano, outro sacerdote segue como uma representação viva do padre santo. Minha mãe tinha um problema cardíaco desde a adolescência. O médico, quando ela estava no terceiro mês de gravidez, disse para ela assim, ou a senhora aborta, ou a senhora não vai chegar até o fim da gravidez, nem a senhora, nem a criança. E aí ela fez promessa ao padre Rodolfo. Se eu nascesse bem, ela colocaria o nome de Rodolfo. Padre Rodolfo foi fiel à vida inteira. E hoje celebra no altar em que o venerável celebrava. A inspiração do padre Rodolfo foi muito importante. Para a minha vida vocacional e é para a minha vida de padre. E como todo devoto, a expectativa não poderia ser diferente. Para a gente, o padre Rodolfo já é santo. A gente só quer que as pessoas reconheçam oficialmente isso.